No final da semana passada começaram a surgir gatos mortos na cidade de Pombal. O alerta foi dado por moradores que encontraram cadáveres perto das suas residências onde existia uma colónia de gatos. Duas moradoras, uma de manhã e outra um bocadinho mais ao final da manhã, nos contactaram a dizer que num sítio aqui em Pombal, numa rua aqui em Pombal, onde nós temos conhecimento que há uma grande colónia de gatos completamente descontrolada, que estavam a aparecer os gatos a morrer. Aquilo tem os prédios, tem depois as traseiras dos prédios, tem uns telhados, tem uns quintais, portanto os gatos andam por aí assim e há várias pessoas daí que alimentam os animais. E então contactaram-nos que andavam gatos a morrer e que não sabiam o que é que se passava. Inclusive uma dessas senhoras andava a limpar o quintal, porque os gatos andam ali pelos quintais e entram a arredar a máquina de lavar roupa, foi estar com um gato morto atrás da máquina. Reconheceu esse gato da colónia. Entretanto começa a olhar para o quintal e para aqueles telhados, vê mais alguns gatos, uns a cambalear, outros já sem reação, outros já mortos e entrou em contato connosco. A Associação Ajuda Animal entrou em contacto com o canil municipal, do qual não obteve resposta. Descobriram que a razão das mortes destes animais tratava-se de um vírus altamente contagioso através da comunicação social. Visto que nós não tivemos sequer resposta nem do canil, nem da veterinária, nem de ninguém. E remetemos tudo para lá. Sobemos depois, através da comunicação social, que teria sido um vírus altamente contagioso que tinha afetado essa colónia. Disse-me que antes de quinta-feira, portanto isto ocorreu na quinta-feira, antes de quinta-feira ela contou 28 gatos. Portanto seriam... Mas a outra moradora tinha-me dado o número de 35. Nem sempre todos apareciam, não é? E portanto entre 28 e 35 seriam os gatos dessa colónia que estariam lá. No momento a senhora foi hoje dar-lhes comida e ontem também e já só apareceram 4 gatos. Vírus altamente contagioso provoca a morte de dezenas de gatos em Pombal.